Você já pensou em transformar o seu negócio em franquia? Imagina poder fazer isso agora em parceria com uma empresa especializada, com mais de 20 anos de experiência, investindo muito menos que as propostas do mercado. A oficina de franquias tem a solução sob medida para você fazer sua empresa expandir com mais assertividade e estratégia. Isso mesmo, crescimento contínuo, estratégico e mais assertivo. Atualmente, investe-se em média de R$ 100 mil a R$ 200 mil para transformar o seu negócio em franquia. E se você pudesse ter 70% desse valor subsidiado? Acredite, você pode com a oficina de franquias. E sabe qual é a melhor parte? Nossa equipe é formada por profissionais altamente qualificados que, além de executarem todo o processo, elaboram uma estratégia de ação voltada exclusivamente à expansão. E é por isso que a oficina de franquias é considerada uma empresa sob medida para quem quer se tornar um franqueador, fazendo seu negócio expandir com mais assertividade. Legenda por Sônia Ruberti